Bom dia, telespectadores da TV O Dia. Eu estou passando para comunicar, para pedir ao auxílio de vocês, a esse grande canal de televisão, no sentido de que nos auxilie perante aos governantes, no sentido de que abra as estradas, dê condição para os nossos carreteiros andarem, porque eles estão com grande dificuldade para encontrar alimento, para encontrar oficina, para encontrar borracharia, entendeu? E outros, e até local para fazer o apaceio. Isso tem o deixado muito preocupado, eles estão sofrendo muito para chegar no destino. Nós não paramos, nós não vamos parar, nós fazemos parte dessa guerra, nós fazemos parte da luta contra essa guerra, assim como os médicos que precisam do nosso trabalho, que precisam do material médico hospitalar, luva, proteção, a máscara, tudo passa pelo transporte ao dominar de casa. E eu pediria, e também, nesse momento, pedir ao governo que flexibilize um pouco essa situação, porque está parando tudo, e parar tudo vai ser muito difícil. E se parar o transporte de carga, você pode ter certeza que vai faltar alimento, vai faltar medicamento, e médicos que estão lá, e tudo e tudo. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia para todos. Obrigado.